Sejam bem-vindos à vizinhança da menina Cartoon O mais assustador filme de terror Tobias, não é melhor a gente mudar para o programa do Chaves? Peraí, Frango, esse programa está maneiro pra caramba, peraí Seria melhor ter ido ver o Chaves Olha, Frango, se você está com medo, o problema é seu Porque eu não tenho medo de nada, nem de filme de terror, nem de monstro Nem de coisa apavorante, nem de... Hoje é o dia que a doce franga de peruca faz tratamento de beleza Vocês viram meu secador? Que paixão Ué, Frango de Dentadura, o que você está fazendo? Oi, Tobias, eu estou brincando de a moeba infinita A moeba infinita? É tipo aquilo que o Dement Evil dos jogos faz? Mais ou menos, esse copinho é de a moeba infinita Ah, então quer dizer que essa moeba nunca acaba? Acho que não, olha só Olha, Tobias, eu sou o Dement Evil Você está parecendo mesmo com a geleia dos caça-fantasmas E arruma um pouco dessa moeba Cuidado que tem a moeba demais Ai, ai, depois de um dia cansativo de trabalho Nada melhor do que chegar em casa pra relaxar e... O que é isso? Aham, é um fantasma O cachorro voador O cachorro voador Ah, o céu Tão lindo e azul E somente aos pássaros pertence Mas, Cruzes? O que é isso? Um cachorro voador? É isso aí, Zé Agora a gente também late aqui no alto Bem, como eu dizia O céu, tão lindo e azul Agora também pertence aos cães Mas não por muito tempo Eu avisei pra tua bicha A catapulta não ia funcionar As previsões da mãe de nada Eu não tô enxergando nada do seu futuro, doutor Clóvis Eu vou morrer, mãe de nada? Não, é que eu tô sem óculos Não enxergo nada sem óculos Pombas Eu vejo, eu vejo, eu vejo Doutor Clóvis O que a senhora vê, dona mãe de nada? Vejo muita sujeira na minha bola de cristal Peraí que eu vou trocar por outra Doutor Clóvis Doutor Clóvis, agora eu vejo O senhor vai cair da cadeira? Apagaio Como sabia disso, mãe de nada? É que a cadeira tava bamba Doutor Clóvis Tô prevendo que o senhor vai perder o dinheiro hoje Puxa, obrigado por me avisar, dona mãe de nada Vou ficar atento Pombas Barracão da mãe de nada Consultas, 500 reais Doutor Clóvis